Vamos dar início aos trabalhos na feira do Gado de Campina Grande Manhã chuvosa de quarta-feira, dia 8 Sejam bem-vindos a mais um vídeo Já vai curtindo, compartilhando Já vai embarcando uma boiada aí Vamos começar por aqui, pessoal Tem uma vaca aqui que já foi de compra Vai levar pra onde? Cidade San José do Ramos San José do Ramos Fica próxima a Itabaiana, né? Itabaiana Valeu, parabéns aí pela compra, viu? Obrigado Tem essas vacas aqui, mas o pessoal quando vê a gente Se esconde, não gosta de passar informação E essas vacas bonitas, é tua? É não Opa, meu amigo E essas vacas, é tua? É não, o meu é dois garrotas no preço Hoje vim pra vender mesmo Quanto essa paria? Vou pro 3,300 3,300 Valeu, bachim Hoje tem bizerro nos preços, Sejão? Senhor Tem bizerro nos preços hoje Tem lá, um bizerro desse aqui, esse quanto? 500 reais? É Tudo machinho ou tem fêmea também? Tudo macho Tudo macho aqui, pessoal Eu digo que ele rádio aqui, esse quanto, hoje ninguém tem Eu cheguei Agora nós peguei muito, não foi? Eu não tenho nada Você tem que pagar Eu não me peguei muito 500 reais aí, pessoal Já comendo bem aqui, viu? Ô, Sejão, tem contato? Tem, mas nem dói ninguém, não Tá certo O negócio é na feira, né? Me perdoe, desagradão Agora, chegou ali, se eu tenho que ficar barilho pra Curopinho Até o prefeito, sabe? Valeu, brigadão, viu? E aí, meu irmão Tudo macho? Tem 4 macho e uma fêmea 4 macho e uma fêmea aqui É a quanto? Fina 1.200 1.200 um pelo outro Tá certo Olha, Luiz Bom dia, Beto E essa garroteira, é a quanto? Você pode vender a 2.500 daqueles lá, meu E essa aqui é 2.000 2.000, só, meu filho, né? É Essa garrota é 2.500 2.500 aí, um pelo outro Quanto é esse, hein? Essa garrota é 2.000 Vendo por 1.500 Vendo não, meu amigo, velho Vendo por 1.900, viu? A roteira é boa de qualidade, viu? Valeu, Beto Valeu, Beto, aí, obrigado, viu? Valeu, irmão Bom dia Como é que tá, amigo? E essa paria, vende por quanto? 3.200 3.200 3.200 E 200 Tem uma música aqui, pessoal, aqui Atrapalha demais, né? E aí, obrigado, viu? Valeu E aí, Matheus? 1.200 2.500 2.900 2.900 2.900 Mas tem preço 2.900 aí Os bezerra em bom Matheus, passa o contato aí, Matheus 9.402 2.900 2.900 É meu também E aí, Matheus, não dá certo não, né? Tá, eu já me abri todo em patruja Quanto, rapaz? 3.500 3.500 E tem o preço, né, Matheus? Tem preço Matheus desenrolado, viu? Cadê o Bruno? Tá por aí? Tá, lá pra cima É o Matheus e o Daniel aí, ó Beleza, ó E aqui tem um boi gigante Chuvando o pessoal se afasta tudinho Bom dia, meu irmão Bom dia Tudo na paz Tudo na paz E essa paria, vende por quanto? Tô pedindo 5.200 5.200 5.200 aí Tudo mostra, né? Bem, mostra É o preço de venda É o preço de venda É o preço de vender, né? Beleza? Bom dia, seu louro Bom dia, meu senhor E esse boi bonito, pra vender por quanto, seu louro? 3.300 3.300 3.300 aqui, pessoal Qual o peso dele, seu louro? 3.300 O peso? 150 quilos 150 quilos Mancinho, né, seu louro? Bem mancinho Tá meio assustado, porque hoje o negócio tá agitado aqui, né? É, um catuca, outro catuca, né? É, vai pra um lado, vai pro outro É Ô, sapé! Ô, seu louro, esses grandes aí, o senhor sabe de quem é, não? Ô, sapé! Foi de meu irmão Foi de seu irmão, foi? Foi Já foi vendido, todos os dois Já foi vendido Ô, seu louro, é que tá saindo a conta aqui na balança hoje 16 quilos, 15 quilos Depende do gado, né? É, depende do gado Você vai vendendo até mais de mil Não, não Passa por baixo Não é mais não Vai no, isso aí não atrapalha Obrigado, seu louro Valeu, meu senhor Bom dia Tudo na paz É um casal, né? É Pede quanto? Opa, meu amigo 3 mil, né? 3 mil reais pra só uma pedida E tem onde vender Obrigado, viu? E aí, Felipe Tudo macho aí? Tô ficando macho Ah, quanto é? Tô pedindo 1.100 1.100 Quatro meses eu vou no nosso de corda aqui 1.100 a pedida Opa, tudo bom? Esse idio é seu? É Quanto a parede? Parede pra vender por 9 mil 9 mil É Um boi grande, comprido aí, pessoal Qual o peso médio deles? Rapaz, são boi de caixa, né? Um boi com a sacra de ferro Um gado bom pra engorda, né? Seu Zé Seu tá bom Tudo na panha, né? A gente tem uma bezerrada de luxo aqui, viu? Mas é de novo, é É uma bezerradinha do amor São Tá tudo disponível ainda, seu Zé? Tem um já vendido aí Tá tendo vendido, né? Não quer ver o número? Aí, pessoal Tem Três Vou olhar aqui Três, quatro Opa Ia cair, né? 1.800 no total É, pode um 9 pra chamar o normal E aí eu já Ô, seu Zé, a quanto? Isso é a 2.500 2.500 um pelo outro aí É Agora é uma bezerrada com muita qualidade, né? É Seu Zé, obrigado, viu? Valeu, meu irmão Valeu, meu irmão E aí, Galego? E aí Beleza? Sim São Faria Pede quanto? 4.200 4.200 2.000 E aqui são 29 novilhas Seu Fernando 29 novilhas aí de qualidade A pedida é 2.500 Muita lama aqui no escurral, pessoal Muita lama aqui no escurral, pessoal São boa de verdade, viu? Não tem ninguém aqui no momento pra passar o preço Bom dia, seu Zé Rosângel Olá, bom dia, Jamiro Como está? Tudo bem? Muita chuva, né? É verdade Muita chuva, graças a Deus E a gente chega aqui Encontra aqui as mudas do BRS Capiaçu, pessoal Curumi É o momento certo de plantar, né? Esse aqui é o BRS Capiaçu E esse aqui é o BRS Capiaçu É o Curumi, né? É Sem a parte É de fina, né? Foi cortado ontem o olhinho já querendo ver LG, né? Tem que estar a folhar aqui, ó Ó Tem que estar a folhar aqui Isso aqui, inclusive, foi um engenheiro da universidade Que me pediu pra eu trazer Porque ele vai fazer um exame Pra ver o teu outro de proteína O quanto tá de proteína Ele vai pegar a marchada aqui, ó Folha pura, certo? E tem o coco aqui, pessoal? Tem... Isso aqui é a graviola gigante A graviola gigante Certo Ó, essas maiores aqui É cinquenta reais, certo? Graviola gigante aí Graviola pesando em média Senta e oito quilos aí, pessoal E aqui já tem... Não, é a mesma Só porque essa é mais nova Já no ponto aqui, pessoal A armuda do... Só porque essa é mais nova B.R.S. Curumi O contato de seu Rosange fica aqui, pessoal? Ele trabalha com vendas permanentes aí Do B.R.S. Capiaçu, Curumi Seu Rosange, obrigado, viu? Valeu, Seu Rosange A gente vai encerrando os trabalhos por hoje Hoje com muita dificuldade aqui, pessoal Muita lama, muita chuva Deixa eu mandar um abraço Para o meu irmão A gente do Boi Irmão Ferrinho Irmão do Mojeiro Meu amigo Carlos do canal Coisas da Paraíba E a todos vocês que curtem aí Nosso trabalho E aí Ah, 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 ah.